Comédia final de 18.783, Box 72, Facundo Tropeiro, criador Cândido de Godoy Dias, expositor Carlos Alberto Pereira de Souza, estabelecimento Cabanha Dom Miguel, município de Itacoari, e direte Fago Teixeira da Silveira. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Autorizado. Concluída a prova no voto 72. E a média... Z6-447. Autorizado. 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 Pox 72, Facundo Tropeiro, Criador Cândido de Godói Dias, Expositor Carlos Alberto Pereira de Souza, Estabelecimento Cabanha Dom Miguel, Município de Itacoari, Uginete Fábio Teixeira da Silveira. Concluída a prova do box 72, e a média 10 e 500, penalizado por reações e falta de velocidade. Concluída a corrida. Notas do box 60, Cavalo Gatiado Bragado. Notas do box 72, Cavalo Tostado. Propeiro Gatiado. Notas do box 65, Cavalo Gatiado. Concluindo a corrida Notas do box 60 O cavalo gachado e bragado E a média 16.250 Notas do box 72 O cavalo tostado E a média 15.334 O cavalo gachado e braga